Oi minha gente, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que estejam todas bem por aí, por aqui tá tudo certinho. Eu vou iniciar um vídeo pra vocês, como prometido, que é um vídeo de comprinhas, né, as últimas comprinhas que eu fiz aqui pro apartamento. Não foram muitas coisas, tá, mas eu acho que foram coisas bem legais, né, eu sei que vocês, inclusive um amigo um dia desse me pediu pra dar dicas de decorações baratinha pra sala e tal, e eu acho que se encaixa nesse nicho aí, vamos dizer. Espero muito que vocês gostem, já deixa muito like pra ajudar na divulgação do canal, do conteúdo, tá? Meu Instagram vai tá sempre passando por aqui, aqui e vai tá no link aqui embaixo também, que é só você clicar e ir direto pro meu Instagram e seguir. Tem muito conteúdo legal por lá, gente, sério, vocês vão gostar bastante. Criam a continha, mulher, é barato, quer dizer, de graça, né, não paga nada, você não paga nada, tem acesso a vários criadores de conteúdo, artistas tipo atrizes, cantores, blogueiras, inclusive, então segue lá, criam a continha que vocês vão amar. Não foi muita coisa, tá, gente, eu vou ser bem rapidinha pra dar certo, dar tempo de mostrar tudo certinho aqui. E eu vou iniciar pela Riachuelo, que foi uma das últimas lojas que eu mostrei pra vocês, que eu comprei, que eu gravei achadinhos, né? Inclusive, teve gente que achou absurdo de caro e isso é bem relativo, minha gente. Por exemplo, essas latinhas mesmo, essa daqui que eu comprei, queria comprar de café, mas não tinha, eu trouxe essa daqui de cereais, ó, porque a minha de bolacha, eu desapeguei, certo? Pra quem não sabe, eu tenho um desapegos com as amigas e aí tudo que a gente tá querendo passar pra frente, né, a gente coloca nesse desapego e as meninas amam lá do Instagram, porque estão várias, além de roupas maravilhosas, em perfeito estado, no precinho, ó, camaradíssima, certo? Ainda tem coisinha de casa que a gente desapega, às vezes quer trocar a decoração, o item tá novinho, né, a gente vai e coloca nesse desapego. Eu comprei essa latinha aqui da Riachuelo de cereais, eu quero a de café, amanhã eu vou no shopping pátio, pátio olinda e resolver uma coisa, aí eu acredito que lá tenha, por ser um shopping mais distante, né, por exemplo, ó, aqui nessa plaquinha, tava, já tava em oferta de R$49,90, ó, não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, mas eu paguei R$29,90, certo? Nessa latinha, porque eu tô querendo mudar a decoração lá da cozinha, tirar algumas coisinhas rosas que eu tinha colocado, mas não me identifiquei, gente, vou voltar pro meu preto e branco mesmo, que é o que eu gosto, né, aí comprei essa latinha pra colocar as bolachas e comprei o guardanapo, ó, que tava por R$9,90, minha gente, nessa estampa que eu achei linda, bem industrialzinha, né, preto e branco, eu já tenho um porta guardanapo mesmo, da Riachuelo Casa, amo, acho que vai super combinar, eu já tô super ansiosa pra decorar, dar uma nova decoradinha ali na cozinha com essas coisinhas, aí isso eu lembro o preço, né, tipo, ó, a conta total deu R$39,80, certo? Porque eu vi R$29,90 da latinha e R$9,90 do porta, do guardanapo, certo? Esse é um guardanapo de papel, tipo, pra você usar, assim, no dia a dia mesmo, mas, assim, fica mais legal quando vem visita na sua casa, você dá um guardanapo, assim, mais bonitinho, né, do que dá aqueles de papel branco, mais simples, aí eu deixo ele de decoração e também pra ser utilizado quando vier mais gente em casa, né, por exemplo, o quanto eu e o Felipe mesmo, a gente usa só papel toalha, que é o mais básico, né, e aí essas coisinhas eu deixo realmente pra visita, então quando a gente quer fazer uma mesinha posta, uma coisa mais diferente, aí eu comentei com vocês no vídeo anterior que eu passei na Narciso, né, pra comprar a cortina, minha gente, a minha cortina da sala rasgou, inclusive essa aqui, ó, essa listrada branca e cinza, que é da Riachuelo Casa, que é, ó, antiga, essa cortina era de manhã, e aí ela trocou a cortina, e eu peguei pra mim essa cortina, porque eu sou apaixonada, fui eu que escolhi na época pra ela, eu sou apaixonada por essa cortina, mas, coitada, já faz muito tempo, né, bichinha, velha de guerra, aí não aguentou mais, ó, uma lavada que eu dei nela, ela se rasgou inteira, aí eu tava em busca, né, de uma outra listrada, ó, branca e cinza, mostrei no vídeo anterior, lá na Narciso, o valor dessa cortina voal lá era 100 reais, certo? Tem até aqui, ó, 99,99, certo? Mas aí tava em promoção por 79,99, eu ainda não abri, na verdade eu tô esperando o Felipe chegar pra gente abrir, certo? Deixa eu até abrir aqui com vocês, né, pra medir e tudo certinho, eu acho que vai dar certo, porque é cortina pra sala, né, a atendente lá disse que era cortina pra sala, então, vamos lá, ó, não é igual a da Riachuelo, né, gente, aí também já era pedido demais, mas assim, é o mesmo, é, mesma linha, né, de raciocínio, vamos dizer assim, listrada, cinza, com branco, enfim, aí eu vou dar uma lavadinha nela, né, pra colocar ela no lugar cheirosinha, o que é que vocês acham? Lavo, gente, ou não? Eu coloco já assim, hein? Diz aí, o que é que vocês acham? Ó, ela é assim, é um voal, certo? Cinza e tipo um linhozinho, acho que não dá nem pra ver direito, mas quando eu colocar no lugar, eu vou compartilhar com vocês, decorando, o que é que vocês acham? Querem? Me contem aqui, vou deixar aqui, não liga não que tá bagunçado, tá? Deixa aqui, né, pra não ficar uma poluição visual no vídeo, e aqui é a outra parte, né, que são duas bandas, vamos dizer assim, tá? Aí também passei no lojão de São José, certo? E comprei umas coisas muito legais lá, minha gente, eu vou ver se eu consigo dizer o preço certinho, tá? Aí eu comprei esses dois portas travesseiros, vocês sabem que lá o preço disso aqui é ótimo, vou abrir, não abri nada ainda, pra compartilhar tudo com vocês, vou aproveitar, vou colocar pra lavar, ops, pra usar, né, cheirosinho, ó, aí eu comprei assim, ó, begezinho, tinha várias cores lá, inclusive, viu? Tinha tipo marrom, mais escuro, tal, e é um dos melhores preços, por quê? Vem duas peças, certo? Ó, esse é tipo um begezinho, minha gente, vem duas peças, é um porta travesseiro, é uma tonalidade assim, tipo marfim, sabe? Qualidade ótima e foi R$22,00, minha gente, R$22,00 em dois portas travesseiros, tá? Tipo, praticamente de graça, porque é muito caro isso aí, você compra um, às vezes por 20. Aí comprei esse kit aqui de passadeira, né, como eu comentei com vocês, eu tô querendo voltar pras minhas origens preto e branco, cinza, entendeu? Aí eu tava com um kit de passadeira que eu comprei, inclusive, lá no final do ano, no lojão de São José, mas tipo, é clarinho, era aquele tipo linho cru, sabe? Aí suja muito, tem que ficar fazendo manutenção muito mais rápido do que um tapete escuro, né, uma passadeira escura. Aí eu fui lá e comprei esse kit que custou R$26,00, certo? Ó, tapetinho, aí vem dois desse que eu achei ótimo pra colocar no banheiro, como aqui em casa tem dois banheiros, né, tem a varanda também, mas acho que a varanda eu vou continuar no linhozinho mais clarinho, porque fica, né, mais neutro. E esse daqui eu vou usar ou na cozinha, ou no quarto, ou nos banheiros. Aí vem dois desse no kit, né, e vem a passadeira. Que esse daqui, né, eu vou usar na cozinha, comprei pra cozinha mesmo, mas quando estiver lavando eu posso usar um dos outros tapetinhos. Eu amei, gente, cinza e preto, vocês sabem que eu adoro, né? E aí pode ser usado tanto desse lado, né, quanto desse lado todo cinza, o que também é incrível. Três peças por R$26,00, valeu muito a pena. Aí eu comprei também dois desses aqui, ó, pro banheiro, que eu tô bem pobrezinha de tapete. Comprei esse, achei lindo esse daqui, que já é um cruzinho, sabe, com esse desenho de corações. Perfeito, já tô ansiosa pra usar no banheiro com meu jogo de toalha preto. Acho que vai ficar super legal. Deixa eu ver o que mais. Ah, sim, por último, mas não menos importante, a manta de sofá, né, porque nesse desapego, eu desapeguei de todas as minhas mantas, praticamente. Fiquei com essa terracota aqui, foi a única, né, assim, pra dia a dia mesmo, porque essa daqui foi uma luta pra eu achar, minha filha. E outra dessas seria caríssima, e tem coisa que realmente não compensa, né. Aí eu fui lá e comprei essa, no lojão de São José também, que é a chamada manta tijolinho. Ó, tem essa decoraçãozinha, ela é cinza. É uma tonalidade mais clara do que meu sofá, estão vendo? Meu sofá é tipo um cinza mais escuro, e a manta é um cinza mais claro, com os detalhes em preto. Ó, eu amei, tô louca pra estrear, junto com a cortina, que tem os detalhes também cinza, mas assim, um cinza mais clarinho, né, acho que vai ficar tom sobre tom, na minha cabeça, vai ficar legal. A gente vai ver quando tiver na prática, né, que é mais 500. E por último, mas não menos importante, é... Passei na torra-torra, né, isso daqui eu também compartilhei com vocês, ó. Olha, torra-torra. Gastei um total de... R$27,97 em três peças, Que foram nada mais, nada menos Do que Três capinhas pra sofá. Ou, três capinhas De almofada que eu vou usar no sofá. Essa daqui, preta, de pelinho. Certo? Ela é tão preta, minha gente, tão preta. Aqui atrás é azul, ó. Aí, tipo, eu posso usar das duas... Das duas faces, né, vamos dizer assim. Aqui é mais azulzinho, e aqui é preto, ó. Preto mesmo, tá vendo? De pelinho. Muito gostosinha. Eu amo as capas da torra-torra. Eu acho o custo-benefício, assim, incrível. E o preço muito bom. Era pra ter dado R$30,00, né? Mas aí, teve algum descontinho lá, que eu acabei pagando R$27,00. Aí, tem essa daqui, ó. Que, inclusive, eu já tive uma outra dessa, de outra cor. Que ela é meio texturizadinha, assim, tão vendo? Também toda trabalhada no preto, certo? E é tipo, R$40,00 por R$40,00 a medida. E, por último, essa daqui, que é um chumbo. Ó, não chega a ser preto, mas é um chumbo, lindíssima. Eu já tive uma dessa também, de outra cor. Acho que era um tom de telha, mais ou menos. Desapeguei também no bazar, porque eu não tava usando mais, enfim. Não tinha com o que combinar muito. Aí, eu fui e comprei essa daqui agora, essas três. Tá um cinzeiro só aqui, né? E aí, ó, acho que vai dar certo. Acho que vai combinar, vai ficar tipo tom sobre tom. Já tô ansiosa pra botar tudo. Vou compartilhar com vocês. E aí, agora, minha gente, no finalzinho do vídeo, eu vou deixar mais um takezinho passando. Que foi de umas comprinhas que eu fiz na Ferreira Costa. Também, quando eu fui gravar pra vocês. De uma parte que tinha preços especiais lá. Tipo, peça com avaria, sabe? Tipo, pequenos defeitos, algo desse tipo. Só que essas peças que eu comprei, não tem defeito nenhum. Né? Eu até mostrei pra vocês aí no vídeo. Vocês vão ver. E já digam se vocês gostam desse tipo de conteúdo, tá? Eu não sou muito em tá comprando muita coisa, não. Eu só compro quando, realmente, eu tô, tipo... Dá uma doida. Eu quero dar uma mudada, assim, na decoração. Tô meio cansada. E aí, é isso. E eu tava compartilhando com o pessoal lá do Instagram, gente. Essas comprinhas que eu fiz na Ferreira Costa. Quando eu fui gravar pra vocês, né? Com preços especiais. Vocês sabem que, de vez em quando, eles colocam as peças... Às vezes, com pequenas avarias, né? Pra venda. E é sempre pra gente ficar de olho. Porque, por exemplo, eu encontrei esses quadros aqui lá por R$8,90. Vocês acreditam? Então... Vocês sabem que esses quadros, eles vendem, tipo... Não sei. O mais barato é R$20,00, né? Quando tá na promoção. Esses são aqueles mais fininhos, sabe? E aí, ó... R$8,90. Não sei se vai dar pra vocês verem, pra focar direitinho. Olha isso, pessoal. Não dá pra ver, né? O total deu R$45,00, ó. Da minha compra. R$8,90 dos quadros. Foram dois. Né? Ó. E... Essa bandejinha, que também tava com preço especial. Fica assim, ó. Com essas plaquinhas. Ela era quase R$20,00, né? R$18,90. E aí, ficou por R$14,90. De gesso. Bem bonitinha. Branca. Ela tá suja. Eu vou passar uma esponjinha nela. Pra ver se dá uma limpada. E comprei uma plantinha artificial. Pra colocar na lavanderia. Vou mostrar pra vocês. Tá? Então, um beijo. Que Deus abençoe. Muita vida de vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Já deixa muito like. E o takezinho eu vou deixar passando aí. Tá? Ou já passou. Pode ser que tenha passado já. Eu dou um cortinho. Eu boto ela. E aí, eu finalizo agora. Tchau, tchau, minha gente. Que Deus abençoe. Muita vida de vocês. Obrigada por estarem aqui comigo. Todos os dias. E compartilha muito esse vídeo, miga. Com a amiguinha aqui de Recife. Ordeão. Né? Pra ela tá comprando. Adquirindo as coisinhas mais baratinhas também. Com as minhas indicações. Tá certo? Um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo.